O mês de agosto acabou, mas a Construtora União cresceu e construiu muito nesse mês. Pra que a gente possa continuar realizando o sonho da casa própria, nós chegamos ao estado de Minas Gerais com a cidade de patrocínio. E estamos também agora em Mojimirim, Mojiguassu, e vamos começar os trabalhos de inauguração na cidade de Campinas. Tudo isso nós devemos a você que acredita e que compra a franquia da Construtora União pra ajudar famílias a realizar o maior sonho do brasileiro, que é ter a sua casa própria. O crescimento da Construtora União tem a ver com a realização daqueles que sonharam em conseguir a sua casa própria e abandonar de vez o aluguel. Uma equipe de profissionais formadas e qualificada treina os nossos franqueados pra que eles possam atender você e a sua família na hora de adquirir o maior sonho, o maior bem que uma família pode ter, que é o seu lar, né? Se você pretende comprar a sua casa própria, entre já em contato com um dos profissionais ou franqueados da Construtora União e seja o próximo a família feliz. Construtora União, você sonha, nós realizamos.